Criada há mais de 50 anos em Quirinópolis, a tradicional receita da chica doida é um dos principais pratos da culinária goiana. A iguaria foi criada pela saudosa dona Petronilha Ferreira Cabral. Segundo ela, tudo surgiu a partir de um improviso. Ela contava que estava fazendo pamonha em família e as palhas acabaram. E seu marido deu uma ideia para aproveitar o restante da massa. Ele disse para temperar bem a massa e acrescentar os ingredientes que sobraram. Foi assim que surgiu a chica doida. A gente estava fazendo as pamonhas de paia e vai fazendo, vai fazendo, então vai até que acabou as paia e não tinha mais onde a gente informar. Aí eu fui lá e perguntei para ele, o João sobrou massa demais e não tem paia mais para informar. O que eu faço daquela massa? Ele disse, ah, para aí, vou inventar. Aí quando acabou de assar, que estava amarelinha, eu peguei e levei e pus lá em cima da mesa assim e eles começaram a comer. Começaram a comer, está comendo, comendo, comendo e o João rocha, mas isso é bom demais. Mas como é que você, como que você inventou um trem desse? Aí ele, ah, gente, vai para um trem lá, vai inventando, vai fazendo. Aí ele pegou e falou, e como que chama esse trem tão bom desse jeito? Aí ele, ah, sei lá, olhamos direitinho, ah, sei lá, ah, chica doida. Saiu assim, inventado na hora? Foi, foi inventado na hora. E o povo gostou? E aí foi, e as rias demais, achava muito bom, né? Foi assim que surgiu a chica doida. Depois da criação da receita, o município realiza todos os anos o Festival Gastronômico da Chica Doida, que nos últimos dois anos, o evento não foi realizado devido à pandemia. Durante o evento, são apresentadas inovações que acrescentam camarão, leite de coco e outros ingredientes. Porém, a tradicional é a base de milho verde, linguiça, giló, queijo e pimenta é a mais pedida. O milho ideal é aquele que não esteja muito firme, mas também não pode estar mole. Esse aqui tá bem durinho, ó. Ó a minha unha lá, por exemplo, ó. Ela mal, ela não crava nele quase. Agora esse outro aqui que ela distorce. Ele estoura quando você aperta, tá vendo? É, ele estoura mesmo, né? Então esse aqui não é o ideal. Não é. Isso faz diferença mesmo no resultado final. Na consistência da massa, sabe? A massa fica mais cremosa. Comece ralando 20 espigas de milho. Se tiver muito mole, a massa fica desse jeito, aguada. Se tiver muito duro, fica grossa demais. Se tiver esse milho nessa situação, você vai ter que cozinhar ela muito, muito no forno até derreter, porque senão não vai ter aquela cremosidade na massa. Vai passar, mas e se eu achar só milho firme assim? Mas se tiver um molinho, mistura e passa numa peneira. Uma peneirazinha e tá tudo certo, né? Porque esse aqui na realidade não tá nem dando, tá vendo? Olha a diferença. Outro detalhe, cuidado pra não ralar muito, até o sabugo. Então pode, né, acabar com o cozinheiro. Não, não pode, porque senão vai ralar isso aqui, ó, e isso aqui geralmente amarga a massa também. Amarga a massa. Bem importante isso, né? Sim. São esses detalhes, né? É, eu tô contando o pulo do gato. Ah, por favor, né? Usando o milho ideal e ralando certo, o resultado é essa massa linda e cremosa. O milho velho, ele também não é legal. Por quê? Porque ele não vai ter leite suficiente pra dar a cremosidade. O leite do próprio milho. Do próprio milho. Sim. Então a Marta transfere a massa pra uma bacia pra ficar mais fácil de temperar. Comece adicionando cinco cabeças de alho amassadas, divididas em duas porções, e não misture. Em seguida, jogue por cima meio copo de óleo bem quente. Tá ouvindo o barulhinho? É como se o alho desse uma fritada aí em cima da massa mesmo. Você sentiu, mas você sentiu o aroma? Uhum, tem um cheirinho maravilhoso de alho. Coloque então uma colher de sopa de açúcar cristal. A minha mãe sempre falava assim, que esse açúcar era o quê? Era pra quebrar um pouco da acidez do milho. Entendeu? Mais um segredinho aí, né? Então vai sal a gosto. A Marta sugere uma colher de sopa. Vai ter que provar pra saber que se realmente tá do seu gosto. Não vai precisar usar mais. Tá na medida. Na sequência, atenção ao grande momento. Por que a Chica chama doida estar aqui, né? A cor da pimentinha é a malagueta, né? Malagueta no óleo. Mais arretada. Por isso que é doida, né? E engraçado que a pimenta curtida, ela não arde tanto quanto o caldo. O caldo queima mais do que a pimenta. E aí vai botar o caldo e a pimenta aí? Tudo. Ah. E eu ainda vou aproveitar aqui. Sem desperdício, né? É pra pegar o caldo que ficou aqui, ó. Pra dar mais sabor, complemente com duas cebolas médias picadas. Não muito grande, né? Não muito grande e também não muito grossa, né? Por quê? Porque senão desmancha, né? Ah, que a ideia é que ela desmancha no meio da massa. Exato. Mas aí também se falar assim, ah, então põe ralada, né? Mas a ralada também não fica gostoso. Adicione, então, um copo de água e transfira pra travessa onde vai ser assada. Primeiro são 20 minutos no forno a 250 graus. Então abra e mexa. Tá vendo? Aqui tá branco e aqui tá amarelinho. Olha. Essa parte que tá amarela tá cozida. Então você mexe pra quê? Pra misturar essa parte que não cozinhou, que não pré-assou, né? Não pré-assou. E eu vou pôr mais um pouquinho da água. Depois são mais 20 minutos e a massa fica assim. Tá cozida já, ó. Ela tá bem amarelada, ela muda totalmente a cor, né? A cor muda totalmente. Ela não tá nem dura, nem mole, né? Não é aquela coisa aguada. Olha a cremosidade da massa. Então ela tá no ponto agora pra nós preencher ela. Rechear, né? Rechear. Pra começar, recheio com 500 gramas de queijo Minas. Pra quem realmente gosta de queijo, pode pôr o queijo à vontade. Caprichar, né? É, porque o queijo dá um sabor especial. Depois vão 200 gramas de giló, também cortadinho. Detalhe, ferva ele antes por 3 minutos. É porque minha mãe disse que tirava um pouco do amargo, que ele ficava mais saboroso, sendo aferventado. Se sua mãe dizia, né? Que isso é o nosso a duvidar, né? Ela que criou, né? Acha que acabou o recheio? Nada. Ainda vai meio quilo de linguiça de porco artesanal frita. Pra quem vive em cidade maior, assim, que vai encontrar talvez artesanal, o que você recomenda? Ela pode ser aquela calabresa fininha. Pra finalizar, cubra com 300 gramas de mozzarela e leve ao forno por mais 20 minutos pra gratinar. Agora vamos saborear, chega doido. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de